Um dia, eu olhei para os céus e vi estrelas. Mas hoje, as estrelas que olham pra mim... Mas calma lá que também não foi tão simples assim não. Vou contar como tudo começou. Primeiro eu recebi um convite de uma agência dizendo que eu tinha sido convidado pela Netflix pra poder conhecer lá o evento da Tudum deste ano com tudo pago. Primeiro eu pensei o que todo mundo pensaria. Deve ser um trote ou então algum ladrão de órgão, alguma coisa do tipo. Porém, um tempo tava passando e tudo tava se concretizando. Passagem comprada, achei estranho, né? Simplesmente me arrumei e fui comer, né? Porque era 10 da manhã e sabe lá que hora que eu ia comer. Sim, gente, essa é a minha comida diária. Meio sofrida, mas faz bem pra saúde. Terminei de almoçar, estava tudo arrumado. Eu fui refletir olhando os 10 centímetros que eu vejo de praia da minha casa. Imaginei um mundo paralelo que ao invés de ir pegar um avião, o avião viria me pegar. Foi nesse momento que eu percebi que nada fazia sentido e que eu tava com o olho direito inchado. Aliás, eu esquerda, é porque... enfim. Já estava arrumado, estava toda emocionada, até esqueci dos peitos que estavam em cima da mesa. Espero que o YouTube não bana. Mas é isso, né, gente? Estou pronto. Já vou pegar minha companheira de viagem, que é a minha eterna malinha laranja, né? Que eu fui levantar achando que tava leve, só que dessa vez eu vou levar só ela, então tava muito pesada. Mas enfim, tem rodinhas. Tem rodinhas. E como São Paulo está a terra de que filho chore e papai não vê, eu estou preparado. Estou levando o celular aqui. Estou levando o celular na mala. Estou levando o celular no cu. E uma das coisas que eu mais gosto de Aracaju, gente, é que eu saí de casa, meu cabelo não teve nem tempo de secar, já cheguei no aeroporto. Porque quando eu digo que o aeroporto daqui é pequeno, gente, tá vendo? Tudo que você viu aí é o aeroporto. Pronto. Só é isso mesmo. Tá bom, a rodoviária é bem maior, mas foda-se, né? O que importa é quem a gente vai. E tava tendo lá uma apresentaçãozinha de São João, né? Eu não teria esse ímpeto 8 horas da manhã, não teria essa força, mas enfim, parabéns aos envolvidos. O moço do aeroporto queria tirar uma foto comigo, só que ele não podia porque tava trabalhando. Ele disse assim, chega aqui. Aí eu saí correndo. Aí ele gritou assim, é pro outro lado, filha da puta. É? Pro outro lado? Aí eu fui pro lado certo, gente. É isso. Ó, mas pra não dizer que eu tô falando mal do aeroporto de Aracaju, tá melhorando. Olha, antigamente não tinha esses embarques assim, ó, que você desce por aquela cuica, sabe? Não tinha isso. Olha aqui agora, ó. Tá melhorando, glória a Deus. Aleluia. Pra não dizer que eu tô falando mal, antigamente a gente tinha que andar na chuva, no sol, até chegar no avião. Às vezes tomava até tiro. Demorou, gente, mas chegou. Essa plataforma aí que a gente passa e já sai dentro do avião. Antigamente a gente tinha que correr essa pista aí, ó. Às vezes chovendo, tinha uma mulher gritando, tinha uma mulher parindo. Era uma confusão. Neste momento eu estou passando pela cuica, gente. Não toma mais sol, não toma mais chuva. Ó, é um só. Gente, apesar dos voos serem muito apertados e muito difíceis pra quem é grande, muito obrigada, Netflix, por ter me botado na janelinha, viu? E o avião, gente, ficava andando na pista e andando na pista e andando na pista e não subia e não decolava e não nada disso. Meu filho, eu acho melhor descer pro ir de ônibus que eu chego primeiro, né? E eu me surpreendi, fiquei chocado quando vi Aracaju vista de cima, gente. Achei tão lindo. Porque, tipo, apesar de eu ter asas de anjo, eu nunca tinha visto de cima. Aí nesse momento chegou o lanchinho, gente. 10 gramas de batata doce seca. Meu amor, companhias aéreas, R$1.300,00 é uma passagem pra me dar isso aí. Não dê mais não, filha da puta. Se não quer dar, não dê nada. Nesse momento, gente, eu achei a cidade de São Paulo vista de cima um pouco triste, né? Um pouco deprimente. Mas, enfim, estávamos chegando e o pouso foi super tranquilo, gente. E aí eu cheguei no aeroporto de São Paulo, estava passando pela cuica deles e olha, gente, lá é tão grande, é tão bonito, é tão... Não sei explicar. Chama a Uber dessa V7, ele foi buscar no lugar certo e, gente, eu acho tão poético, mas tão poético quando está chegando no fim da corrida e aí de repente fala assim um aplicativo. Destino de Diogo é direita. Nesse momento, eu sinto que minha vida faz sentido. E nesse hotel, gente, eu confesso que eu fiquei nervoso quando eu cheguei porque eu achei ele tão assim... Uau! Uau! Achei até que ia ter show de Beyoncé, mas graças a Deus não teve. Gente, a última vez que eu pisei em um lugar tão chique assim e limpo foi no Reino dos Céus, na fila da reencarnação, porque queride... Queride! E quando eu entrei no quarto, eu não acreditei no que eu tava vendo. Eu fico muito mal acostumado com isso. Gente, era um quarto tão chique que as vezes que eu fui em São Paulo e paguei com meu dinheiro, eu fiquei uns moquifozinhos, sabe? Eu fiquei tão mal acostumado, gente. Tá bom, essa porta poderia ser mais delicada. E cá entre nós, eu acho que o povo de São Paulo não gosta de pendurar as coisas, porque o espelho tá encostado na parede, o quadro tá encostado também. Gente, e o banheiro? Se o quarto fosse só esse banheiro, pra mim já tava mais do que o suficiente. Meu Deus! Sim, gente, eu não fui tão ecológico, eu enchi essa banheira três vezes. Alguém vai ficar sem água em casa. E já fui muito que bem recepcionado e aí eu vi que realmente era verdade quando recebi um kit da Netflix que veio com toalha, coisas de praia, gente, maravilhosa, sacola, bolsinha, chapéu, um bocado de coisa, tem copo, nossa, maravilhoso. Isso daqui, Gustavo já levou, porque é a cara dele. Gente, eu acabei de chegar aqui pelo que eu vi, é uma excursão. Então, tudo tem horário, programado. Agora são três e meia da tarde já e quatro e meia já vai ter um chá de revelação lá embaixo. É lá no lobby mesmo. Eu não sei o que é, mas a gente vai estar lá quatro e meia da tarde. Só que agora eu tenho que procurar o que comer, né? Porque eu não posso comer qualquer coisa. Eu tenho intolerância a tudo, a vida. E aí eu desci, gente, bem fino e perguntei ao moço do bar, moço, tem o que pra comer? Ela disse, eu vou ligar pro cozinheiro e ele vai dizer o que tem de menu. E ela trouxe, gente, esse negócio gostoso. E eu gumi tudo. Aí eu voltei, tomei banho, lavei o cabelo, me arrumei, vesti minha roupa da Shein que eu tinha comprado, que inclusive essa calça me deu uma valorizada. Porque as quatro e meia da tarde ia ter a revelação lá no lobby, que é aquela parte onde a gente chega. E aí, Bruna, que é tudo que você imaginar da agência que eu tô, de repente falou que ia vir pro chá revelação também. Peraí, será que alguma youtuber tá grávida e vai descobrir o sexo hoje? Nesse momento, gente, eu vi no espelho do elevador que eu estava muito bonito, uma roupa que eu tinha acabado de comprar. Ai, dane-se, eu gostei, acabou. Gente, estou aqui com Bruna, que é empresária, assessora, é gogo densa, é tudo, né? É tech, é agro, é foco. E diz que aqui na nossa frente vai ter a surpresa da Netflix. É... O chá revelação. O chá revelação. Do que a gente não sabe. Vai tirar o endo da Mário Serafone? O chá revelação foi adiado pras seis, depois pras sete, depois... Vem um Havan e levou a gente porque não tinha mais do que adiar, gente. Não teve chá revelação nenhum. A revelação foi os mortos que vieram, saca-traca tá girando sozinha. E nesse momento disseram que era pra todo mundo se reunir porque a gente já ia pra o evento, né? No Parque Ibirapuera. E o chá revelação, gente, era o chá do sexo, né? Que na verdade não é uma van. Na verdade é uma van trans que é mais conhecida como Topic. E como estamos no mês do orgulho, né? A gente foi nessa famosa Topic. Sua assessora Bruna pode ir? Sua assessora Bruna pode ir. Bruna não tá com essa lista, né? Não, ela não tá. Quase que Bruna fica nesse momento, né? Mas ainda bem que teve um lugarzinho pra ela. E nesse momento eu me lembrei do clima quente de Aracaju, né? Que era tão acolhedor, tão... Tu reclama todo dia, mas fez tanta falta. E depois de uma longa caminhada em uns lugares um pouco suspeitos, né? Cheio de mato e um pouco escuro, nós chegamos à fila do credenciamento. Nesse primeiro dia, gente, só quem podia entrar era os influencers e também o pessoal da imprensa. Ou seja, a gente tinha essa vantagem pra poder gravar sem ter muita gente, explorar os brinquedos, subir, ir no banheiro, coisas assim. E mesmo depois de tudo isso acontecendo, só nesse momento que eu disse realmente eu estou aqui. Realmente, me convidaram de verdade, não era? Como eu não assisti a série, eu não sei, não faço ideia do que é isso, mas estava tão lindo, gente. Mas tão lindo que eu não resisti, eu tive que tirar umas fotinhas. E aí, como eu não tenho vergonha na cara o suficiente, eu disse eu vou entrar lá pra poder interagir. E fui. Eu só precisava descer daquela charrete e levar um pouco de cultura também pra esse povo, né? Só que uma coisa que eu não imaginava era que pra fazer parte da experiência, as pessoas lá iriam reagir como se estivesse na série. E eu não assistia a série. Mas olha o meu nível de cara de pau, né, gente? Tirei foto nas escadas e etc. E é isso. Fui muito bem recepcionado, gente. Já chego já abraçando todo mundo. Nem sei se guarda real abraça, mas eu estava abraçando. E depois descobri que esse menino, eu já conhecia ele do outro evento que eu fui. E aqui ele pergunta se está bom e eu digo que está sem açúcar e ele diz que está do jeito que a rainha gosta. Eu digo que eu não sou a rainha. Eu sou lésbica. Depois do mico, gente, eu saí de lá e fui pra área do One Piece. Meus olhos chegam até enxam de água porque eu amo One Piece. Gente, além do barco está uma réplica linda, 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 linda. Muito bem feita. Até de perto era perfeito. Teve também uma exibição das armas deles. Teve a espada do Zoro. Teve o Badog do Soap. Teve as outras duas espadas do Zoro. Teve o uniforme da marinha. Tem, acho que é o pau da Nami. Tem a bandeira do mastro. E fizeram bem botar em caixa de vidro, viu? Porque eu teria pegado no pau da Nami. E estava dando pipoca de graça, né? Então, assim, eu fui lá, né, dar uma... E tinha esse menininho, gente, representando o Luffy, né? Ela se esticando todo. Muito animado. Acho que a pessoa mais animada que estava no evento era ele, né? Nisso, essas duas beldades vieram falar comigo, tirar foto. Essa senhora, eu acho que ela pensou que eu era o Wesley Safadão ou alguma coisa do tipo. E vamos ver mais uma vez esse barco maravilhoso, gente. Gente, confesso que eu não tenho costume de estar saindo por aí, então eu estava um pouco receioso, mas eu disse assim, eu vou tirar foto com o Luffy. E aí eu fui lá, gente, conhecer ele. E ele perguntou se era foto ou se era vídeo. Eu disse que era vídeo. Ele ficou se esticando e eu lá paralisado. Mas é isso, a vida é assim. Gente, a cara de quem disse que ia vir de Vandinha virou Cardi B. Gente, tinha muita coisa pra ver, mas eu dei prioridade ao que eu já conhecia. Gente, eu prometo que ele não era mal educado, era só o personagem mesmo, tá? Então tem que agir de acordo. Bom, ele tem um passado triste, né? Quem assistiu a série. Logo mais, eu vi um stand de casamento às cegas. Achei interessante, eu nunca tinha assistido. E aí eu pensei, vou chegar perto que eu quero entender. E aí de acordo com a sua orientação sexual, você pegava essa fila, tinha outra filha do outro lado, e aí tinham brincadelas lá dentro, até que vocês se conheciam lá fora e revelava quem era. E tivemos cenas lindas como essa. Logo pensei, ah, eu também quero, parece ser super divertido, né? Até que isso aconteceu. As minhas raízes evangélicas gritaram, eu disse, nossa, aqui é só Domingo Morra? Bom, pelo visto deu certo, porque eu passei, eles estavam se chupando lá atrás. Tinha banheiro para todos os homens e pessoas não binárias também. Gente, só de pensar que no outro dia isso daqui não tinha nem lugar pra passar. Você não tem noção de como a gente ia abençoar e ter ido antes. Teve stand do De Volta aos 15, série da Maisa. Teve stand da Vi... Oh, não, pera. You, pra quem gosta, pra quem adora. Eu não assisti ainda, mas pretendo, porque o homem parece um lobo. Não sei se tem a ver, mas parece um lobo. Teve stand de Eu Nunca, gente, a série queridinha da minha vida. Gente, no domingo, meio-dia, eu poderia encontrar o elenco e tirar foto com eles. Mas, meio-dia, era hora do meu voo de volta, gente. Meu amor, se eu tivesse que decidir entre o Ben e entre o Pexter, claro que eu já sei quem eu escolheria. Os dois, óbvio. Pra que só um? Você tem dois? Teve stand também do Sex Education, gente, eu amo essa série. Essa cena aí é aquela onde eles são deixados pra trás no passeio escolar. Tivemos também sintonia, gente, eu não assisti ainda, mas, ó, teve também o Racionais. Racionais é uma banda americana muito linda. É, mentira, gente, eu tô brincando, tá? Gente, esse stand de Marcos Pigós ficou ali, tão assim, deslocado, que a gente marcava os encontros da Topic nele. E essas luzes, gente, essas luzes, esses tons. Gente, tava tão lindo, tão lindo, que eu parei pra tirar uma foto, claro, né? O que importa, gente, é que elas tinham um sonho e foram e fizeram. Agora, se deviam ter tido feito, aí já é outra questão que a gente tem que argumentar. Tivemos também uma brincadeira super divertida de Round 6, né? Você já conhece bem como é que é. Meu amor, você perdeu, venha, venha, vá pra lá pra trás do balcão que vai tomar um tiro. Tivemos também isso da advogada extraordinária, assim, quem assistiu vai entender o que significa isso. Tivemos também, assim, uma participação das séries coreanas. Um lugarzinho especial para a Coreia, né? Tivemos também até pratos típicos. Eu fui lá, né, com minha cara de pau perguntar se tinha algo sem glúten, sem lactose? Não tinha, gente. Não tinha, nunca tem, mas enfim, eu fui lá olhar, era muito bonito. E você viu quem passou ali? Michael Santino. Eu fui lá tirar uma foto com ele, ficou assim, meio parecendo um diabo, mas enfim, e do nada todo mundo começou a correr, todo mundo começou a chorar, teve mulher grávida que teve filho na hora porque passou um bocado de vandinha assim do nada, gente. E a gente acompanhou porque a gente é fofoqueiro, né? E aí do nada era um flash mob da música da Lady Gaga, né, com pit shift por causa de direitos autorais, mas tava tão bonito, gente, tão legal, eu adorei. E atrás daquele stand, gente, do Round 6, tinha essa segunda prova que ninguém tava vindo, eu acho que ninguém nem percebeu porque aquela tava tão chamativa, mas no autorismo daí people call, viu? E a Netflix que não é besta nem nada, investiu foi em quem? Vandinha que sabe que todo mundo ama, todo mundo adora. Gente, olha essa violinista. Aliás, isso daí é um violoncelo. Violoncelinista. Porque quando uma série é um sucesso, gente, é um sucesso. Gente, olha essa fila. Isso porque era influencers e imprensa. Agora imagina no outro dia. E a primeira sala que nós entramos, não sabíamos o que era, tava ensinando a fazer a dança da Vandinha, né? Eu que não sou besta nem nada, não sou muito enxergada desse tipo de presepada. Fingi que eu tava filmando pra não dançar, né? Eu tô filmando, eu tô só filmando pra dançar. O quê? Eu já tô gravando. Vou filmar. Não, eu vou filmar de outro ângulo. Na outra porta, gente, era o quarto da Vandinha, personalizado pra gente tirar fotos. Podia deitar na cama, podia mexer em tudo, podia futucar. E eu aproveitei aquele grande momento para jogar um questionamento da série, né? Que é o seguinte, eu sei que você é um monstro, mas não adianta eu vou chupar do mesmo jeito. De longe, gente, era o stand que eu mais gostei, foi o mais divertido e também tinha outra parte que eu não entrei porque eu não vi no meio da agonia. E quando eu vi a pista de patinação, né, que remete à série Stranger, Flamingos, eu fiquei louco pra poder, né, participar até eu ver a fila, gente. Quando eu vi a fila, eu disse assim, ah, eu... A pro ano que vem... Ou melhor, na volta eu passo aqui. Gente, esse foi nosso primeiro dia. Já bebemos aqui. umas cachaça. Sem... Sem álcool, tá, que fique claro. Já olhamos todos os stands, todos nos pés, né? Todos nos pés, né? Todos nos pés, né? Todos nos pés, né? Mas é o primeiro dia, que realmente é bom. Até já. Gente, bom dia, tudo bem? Já estamos no outro dia. Eu estou já tudo acabado, meus pés estão destruídos. Eu não sei o que fazer da minha vida. Agora é hora do café. Eu só lavei o cabelo aqui rapidinho e eu tô indo. Eu já vim de Aracaju com a garganta ruim. Agora imagina o frio daqui. No segundo dia, gente, a gente viu vários famosos maravilhosos, como o Arnold Schwarzenegger. infelizmente nesse momento eu não consegui imagens aéreas, porque eu tava embaixo. Nesse momento, gente, quando eu vi essa multidão, aí eu percebi que realmente era, né, um babado. O pessoal foi a loucura, né, gente? O pessoal ficou sem razão. Teve mais uns partos, né, um chá revelação. Porque convenhamos, né, gente? Olha o naipe, né, do homem. Olha o naipe da pessoa, né? E como se já não fosse demais, veio também Gal Gadot, gente, maravilhosa. Pra quem não reconheceu, é o Thor e a Mulher Maravilha. Pelo menos era, não sei se ainda estão trabalhando, estão desempregados. Bom, gente, hoje é meu último dia aqui. E hoje não vai ser aqui, o evento, vai ser em um lugar aqui perto. Eu tô com essa pipoca, porque eu não tive tempo de comer direito, então, né, vou comer o que der. E aí, vai ter um show e a gente tá indo pra lá agora. No último dia do evento, gente, ia ter esse show, que era em outro lugar, lá no Parque Ibirapuera. A gente ganhou uma nova pulseira. Até que chegou o boato de que seria o show do Coldplay, porque tinha uma pulseira que acendia e eles têm no show. Mas era só um boato, né, porque no fim não foi nada disso. O esquema era o seguinte, gente, tinha o palco, tinha essa área e tinha essa separação do público. E a gente, que era influencer e imprensa, ficava separada, assim, bem diva, né? E enquanto o evento não começava, gente, porque ia ser a céu aberto, tava fazendo um friozinho e tava com medo de chover, resolvi testar a popularidade do canal, né, eu passei assim pra ver se o povo ia gritar. O povo gritou, né, gente? Assim, eu não sei se é porque me conheci ou se tavam com medo. Enquanto o povo tava tudo empolgado pra começar o evento, eu só tava pensando, gente, será que vai chover? Gente, será que vai chover? E aí eu tive a visão privilegiada, né, na hora de ser um anjo, assim, no evento, né? A gente não tava esperando, mas ele fez a abertura, né, gente? Aí chegava o artista, começava a falar inglês, assim, aquela coisa, porque foi uma transmissão pro mundo todo. A gente que tava lá não entendia nada, mas a gente gritava, porque o que importa é isso, é gritar, é se esguelar. E enquanto eles hablavam, gente, a gente lia por ali, ó, que é nossa legenda. Eu tava com o pescojo duro. Enquanto isso, gente, o artista lia a parte dele por aquele painel ali, ó, pra quem tem mil pia, deve ser uma desgraça. E nesse momento, gente, entrou esse homem, gente. Ah, gente, eu não sei quem é, ele tem uma bunda bonita, mas eu não assisti a série ainda. Entrou Maisa e a Deve doida, gente. Eu amo essa mulher tanto. Eu amo tanto. e eu tiro uma foto com ela, agarrado com ela, mas não pude. Tivemos vários anúncios de séries que estavam vindo ainda esse ano. Tivemos também dois atores de Elite, também o anúncio da nova temporada que tava vindo ainda com a Anitta. Gente, agora eu vou dizer pra vocês aqui, cá entre nós, Maisa, deu nome, viu? Tivemos também, gente, o anúncio da nova temporada de Rainha Charlotte. Tivemos alguns personagens também. Ainda não conheço, como eu falei pra vocês, né? Mas parece que eles investem muita porque a série é boa, viu? Inclusive, mais pra frente, eu vi que essa atriz, ela ficou muito emocionada, ela gostou muito do público aqui do Brasil, porque a gente arrasa, né? Ó, gente, quando vocês quiserem falar sobre fracasso, é só vocês votarem nesse vídeo e ver que eu podia ter tirado foto com eles três e não tirei. Isso é um fracasso, o maior fracasso da minha vida. Assim, tem outros, né? Mas... Olha só como a galera gosta. Por aí já dá pra saber se a série é sucesso ou não, né, gente? Agora, esse final ficou um pouquinho corrido porque eu tenho uma notícia muito triste pra dar pra vocês. Infelizmente, gente. Gente, o evento tinha mais ou menos umas duas horas ainda, rolar, né? Ia ter show de Tropicana, eu não sei como é o nome. Só que eu não posso abusar da minha saúde, eu tenho rinite alérgica e tal, um friozinho, assim. E a céu aberto. Então, assim, eu vou cair fora. Mas foi um evento maravilhoso. Eu amei, me diverti muito. Foi uma coisa incrível. Toda a experiência da viagem foi incrível. O evento foi incrível. O convite, agradeço muito a Netflix. Espero poder vir em outras também. Deus abençoe. Agora eu vou embora. Tchau. 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 Obrigado.